Boa tarde a todos. Como foi a solicitação de vocês, na live de hoje nós vamos fazer uma navegação na plataforma Alura. Só que antes do Marcelo iniciar, eu gostaria só de responder alguns questionamentos dos professores com relação ao acesso. Quem vai ter acesso à plataforma? Todos os estudantes matriculados na primeira série do ensino médio, todos terão acesso. Esse acesso já está liberado. Os professores que foram supridos em pensamento computacional, todos também terão acesso. Esse acesso é automático. Se por acaso tiver alguém ainda que está sem acesso, a gente está fazendo uma nova base, porque todos os alunos e professores, professores supridos até o dia 3 de fevereiro e alunos que foram matriculados até o dia 3 de fevereiro, todos eles já têm acesso. Não precisa fazer inscrição, esse acesso vai ser automático. Os estudantes também das escolas em tempo integral do ensino fundamental, todos também terão acesso à plataforma Alura. E os professores supridos no... como é que é o nome do... Programação e tecnologia computacional. Que estão supridos em programação e tecnologia pensamento computacional, também terão acesso. E todos os estudantes do ensino fundamental matriculados no programa de ampliação de jornada escolar, que já estão matriculados, também terão acesso. Os que forem matriculados posteriormente também terão acesso automático. Então, não precisa de nenhuma inscrição, porque será disponibilizado um link para os estudantes que quiserem fazer o programa edutec. Porque o que a gente percebeu é que tem muita dúvida com relação a esse acesso. Ninguém, nenhum estudante, nem professor suprido nesses componentes. E estudantes da primeira série, da educação em tempo integral do fundamental e os alunos do programa, ninguém precisa fazer inscrição. Tá, gente? Quem ainda não tem acesso, como eu falei, é aguardar com essa nova base de dados que todos terão acesso. A inscrição para o programa do ensino médio, que é aquele que nós colocamos que é auto-instrucional, quem que pode fazer esse programa? Professores, funcionários e todos os estudantes do ensino médio, da primeira à terceira série. Os professores que já estão supridos no pensamento computacional não precisam fazer inscrição. Outros professores de outra área que desejarem fazer o curso, ok, podem fazer inscrição. Os demais não precisam, tá? Eles já vão estar com a inscrição lá, com o acesso liberado, tá? Outra questão que nos trouxeram também é com relação à robótica, tá, gente? Robótica é um outro programa. Não vamos confundir com o EduTec, tá? EduTec são essas três situações que nós colocamos para a escola, para os alunos do ensino fundamental, das escolas em tempo integral, para os alunos do ensino fundamental do programa de ampliação de jornada e para os estudantes da primeira série do ensino médio, tá? Mais alguma coisa, né, que veio... Bom, as questões que vierem no chat e que não forem respondidas, o Gil está ali no chat respondendo as questões, mas o que não for respondido hoje, a gente vai compilar tudo e a gente vai enviar para o núcleo. Vocês podem solicitar o núcleo também, na descrição aqui, na descrição do vídeo, vai ter o nome do técnico responsável do seu NRE, que é responsável pelo programa EduTec. Você pode tirar todas as dúvidas com ele, as perguntas que não forem respondidas aqui estarão ali, tá bom? Agora é com você, Marcelo. Boa, valeu. Vamos lá, gente. Eu vou, um cantinho aqui, porque o objetivo... Ah, vai me falar... Gil, você vai me falando aí se o áudio tá legal, tá? Qualquer coisa eu... Tá boa. Aí, gente, conseguiu. Boa. Então, qual que é a ideia aqui nossa, tá? A nossa ideia para essa live é mostrar um pouco da Alura e mostrar para vocês também alguns sites, na verdade, o site, né, onde você consegue extrair algumas informações relacionadas ao programa EduTec, tá bom? Se você conseguir colocar na tela aqui para mim, compartilhar ela, por favor. Aí, boa. O que está acontecendo agora? No site cursos.alura.com.br barra edutec, que está aqui no navegador, você vai conseguir ter esse acesso a essa página que está aqui. E você vai fazer o login pela sua conta Google, tá bom? Ao clicar aqui, você vai ver que vai existir algumas opções e você vai vincular ela à sua conta Google, tá bom? Por exemplo, cliquei aqui, vai aparecer alguma conta. Na verdade, eu vou até deslogar da minha para a gente fazer junto isso daqui, ó. Então, eu vou lá. Ó, conta EduTec. E aí, a gente tem esse perfil, tá? E aí, a gente vai fazer entrar com a conta Google, tá? E aí, ele vai pedir para vincular uma conta na qual eu não tenho ainda, mas eu vou fazer esse acesso aqui, tá bom? Ele já logou para mim automaticamente porque eu estou nessa conta Google. Só que essa conta aqui é a minha conta, tá bom? Se puder tirar a tela aqui, por favor, para eu colocar na conta do professor. No caso, isso, boa. Eu vou fazer aqui rapidinho, gente, uma simulação de uma conta de professor. Para a gente conseguir ver o que o professor consegue acessar. Que eu acho que talvez seja a maior dúvida e a gente já vai resolver isso agora, tá? Detalhes. Boa, ótimo. Eu vou tirar minha máscara aqui que eu estou sozinho na mesa, tá bom, pessoal? Ponto, pode colocar a tela, por favor. Compartilhar a tela. Bom, aqui, gente, é a página. Quando vocês acessarem pelo seu arroba escola, você é professor, professora. A partir do momento que você entrar na conta Google, você vai ter essa página aí. Talvez a interface mude um pouco, mas aqui é importante a gente ver que se a gente arrastar um pouco para baixo, vai ter uma sessão de planos de estudos pensados para você. Aqui, o professor, que ele é regente, ele está suprido dentro de qualquer uma das três opções. Seja ela, pensamento computacional, programação e tecnologia computacional, do sexto até o nono ano. Programa de ampliação de jornada, que é Games, lá do EduTech. Você vai ter acesso a esses planos de estudos aqui. E eu posso clicar em ver todos os planos. Vocês vão conseguir ver... Tá bom, eu vou um pouco mais devagar, gente. Então, vamos lá. Vamos com calma. Vamos falando aí, por favor, tá bom? E aqui, vou voltar um pouquinho, tá? Nesse momento, você vai conseguir ver, a partir do momento que você fez o seu login com o seu arroba escola, você vai ter algumas opções. Embaixo tem planos de estudos pensados para você. E aqui, já tem quatro planos de estudos. Ampliação de jornada. Mas nós podemos expandir isso daqui e ver mais opções. Porque o professor, que é professor, que está dentro do programa, dentro de PTC e dentro também de pensamento computacional, ele tem acesso a todos os cursos, tá? E isso pode ser confuso para você no começo, mas é uma grande contribuição que a gente traz para você, que é professor, entender e ver todos os cursos que tem. Ou seja, tem aqui um plano de estudo de games, né? Esse daqui é de ensino fundamental, que é edutec. Então, eu posso clicar aqui, ó. E a gente vai ver o plano de estudo. Nós vamos ver que tem 21 cursos, 135 horas para concluir e 21 cursos, né? Você que é professor, você tem acesso a todos esses cursos antecipadamente, de todos os trimestres, tá? O aluno, ele não vai conseguir ter essa visão aqui, de todos os cursos, tá bom? Ele vai ver limitado. Então, por exemplo, de games, ele vai ver até esse game design aqui, tá bom? Então, por que que nós deixamos assim? Para que o professor consiga se organizar e ter uma visão lá no longo prazo e ele consiga se preparar. Por que que o estudante não tem acesso a todos os cursos? Para a gente, assim, fazer com que esse estudante não faça os cursos lá no final, não comece de trás para frente, não fique testando todas as possibilidades. Desse modo, a gente consegue organizar o nosso planejamento e dar uma sequência legal para ele, para ele consiga fazer os cursos um de cada vez. Esse plano de estudos, ele está indicado numa ordem que nós entendemos que é a melhor ordem para ele. Ou seja, esse curso aqui é o curso mais básico. E à medida com que nós vamos evoluindo, esses cursos vão aumentando a dificuldade ou eles vão se complementando, tá bom? Por exemplo, eu vou clicar no primeiro curso aqui, regra de 3, tá bom? Nesse curso, você mostra aqui para a gente qual que é a carga horária desse curso, é um cargo horário de 3 horas, tá? Qual foi a data que ele foi atualizado, se tem alguma avaliação, e quantos alunos ou alunas já estudaram dentro desse curso, tá? Existe uma opção aqui para a gente se matricular, que é esse iniciar curso que está aqui, tá bom? Então, toda vez que eu for começar um curso, eu preciso clicar em iniciar o curso, tá? E eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente não deve fazer mais para frente, mas toda vez clique no verdinho aqui para dar certo, tá bom? Nós podemos clicar em outras ações aqui também e ter algumas possibilidades. Então, eu posso favoritar, eu posso pedir para concluir esse curso, se eu tiver atingido no mínimo 60% dele, eu posso pausar o curso ou eu posso sair do meu curso, tá bom? Existem aqui algumas opções, ou seja, a gente vai aprender a regra de 3 para resolver problemas do dia a dia, a gente vai aprender a diminuir uma receita usando a regra de 3, criar uma calculadora, se a gente for ver essas receitas, enfim, é tudo muito parecido com o pensamento computacional que eu vi que vocês estavam estudando, né? A questão de criar algoritmo, decomposição de problema, enfim, isso aqui a gente trabalha muito desde lá no comecinho, lá em games, tá bom? A nossa ideia aqui também é mostrar o nosso instrutor, tá? O Gui é um cara muito legal aqui, que participa ativamente dentro dos nossos cursos, vocês vão ver a carinha dele em vários projetos, inclusive, o primeiro curso de pensamento computacional tem ele também, então, é um cara muito legal para conseguir, tem uma didática muito boa e vai conseguir ajudar vocês bastante. Existem aqui 5 aulas, tá bom? Então, cada aula aqui, se eu for clicar, tem a minutagem de vídeo e também tem as atividades, tá bom? Então, aqui, cada um tem um conjunto de atividades, exercícios, faça como eu fiz, alguma atividade para eu conseguir baixar alguma coisa, preparando o ambiente, que a gente chama, né? E também algumas outras atividades tutoriais, por exemplo, eu não fiz o vídeo, mas quero ver as fotos do que foi feito, né? Isso tudo a gente consegue ver, tá bom? E é estimado que o aluno demore 3 horas para conseguir fazer esse curso completo. Eu vou clicar aqui em iniciar curso, tá bom? Para a gente ver junto como é que funciona. Vou clicar aqui. Não vou dar play no vídeo, tá? Mas se a gente der play aqui, a gente vai começar as atividades. Primeira coisa que nós precisamos ver, do lado esquerdo tem todas as atividades, Então, tem uma porcentagem aqui agora, que antes não tinha. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor, ó. Bom, aqui a gente tem a porcentagem do curso, ou seja, cada atividade que eu for fazendo, essa porcentagem, ela vai aumentar até chegar a 100%. Bom, e aí existem várias atividades. Então, existe uma atividade introdutória, na qual o instrutor apresenta o curso quase como um todo, tá bom? Então, é uma atividade que mostra muito do que vai ser feito ao longo desse curso. Então, é uma preparação, tá? E aqui a gente vai fazer os vídeos, e aí tem atividades para poder ele começar a programar, né? Começar a fazer essa atividade, começar a construir os primeiros algoritmos, os primeiros projetos, os primeiros códigos dele aqui, e o instrutor faz isso, tá bom? Existem também mais alguns textos, né? Algumas atividades para a gente pensar. Ah, aqui tem as fotos que eu consigo ver, então, eu estou com dificuldade, vou ver alguma coisa, consigo adaptar, consigo colocar alguns arquivos, ele ensina tudo isso para a gente, tá bom? E aí tem mais atividades dos códigos que estão aqui, beleza? E aí tem todo o tutorial escrito, além do vídeo feito pelo instrutor, tá bom? Beleza? Ó, eu cliquei aqui, ó, ele marcou como verdinho. Se marcou como verdinho, é como atividade feita, ou seja, atividade vista. Como eu cliquei e não vi o vídeo, ele não marcou ainda, tá bom? Eu posso clicar na alternativa, uma atividade de alternativa, e aí é uma atividade na qual vocês vão pedir para os seus estudantes fazerem, tá? É uma alternativa de única escolha, Então, eu posso clicar em apenas uma alternativa correta, existem outras atividades que são múltipla escolha, tá? Então, é importante a gente se atentar com relação a isso. E aí existem outras funções também, por exemplo, o modo noturno, né? Cliquei no modo noturno, esse vídeo, essa página vai ficar escura, tá bom? E eu também posso clicar no caderno. O caderno, ele abre uma paginazinha aqui, onde eu posso escrever minhas anotações. Então, primeira aula de games. Por exemplo. E aí eu posso fazer minhas anotações. É criar uma variável. E aí, enfim, a gente vai criando, a gente salva no caderno. Enfim, é como se fosse um bloquinho de notas que está dentro da Lura, tá? Ó, aqui eu já fiz a atividade, ó, já subiu a porcentagem, que agora está em 3%, tá? E aí, à medida com que eu vou fazendo os cursos, as atividades, as aulas, elas vão trocando, né? Então, aqui eu consigo trocar a minha aula. E aí, existem 5 aulas, né? E eu vou concluir esse curso inteiro. Então, a partir do momento que eu terminar de desenvolver esse curso, a barrinha que vai estar aqui vai dar 100%. Todas as atividades vão estar verdinhas. E aí, deu tudo certo. E eu estou preparado para ir para o próximo curso, tá bom? Eu vou clicar aqui para voltar, só para a gente ver aquela parte na qual eu não vou, por exemplo, eu posso sair do curso, e aí eu vou ter que me matricular de novo naquele curso. Deixa eu vir aqui. Ó, vou voltar para onde eu estava, tá bom, gente? Por isso que eu estou dando essa volta aqui. Só para vocês entenderem uma coisa que vocês não devem fazer e orientar seus estudantes. Ó, agora que está iniciar curso, eu não... Deixa eu ver aqui se eu consegui fazer. Boa. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer uma mensagem aqui em cima que eu não estou matriculado. O que significa isso? Não importa quantas atividades eu faça, não vai marcar como verdinho, como feita. E aí, essa barra, ela nunca vai terminar, e aí vai dar a impressão que meu aluno não terminou, que ele não progrediu em nada, e muitas vezes ele progrediu e ele fez todas as atividades. Às vezes ele vai entregar o código pronto, mas você não vai ver. Então, é importante que ele clique lá naquela poção verde e clicar em matriculice agora, caso ele tenha feito esse caminho. Eu vou fazer de novo esse caminho para a gente não ter erro. Ao invés de clicar em iniciar curso, ele clicou aqui, ó, em ver o primeiro vídeo, ou clicou no meio de uma aula aqui, por exemplo, na aula 4. E aí ele vai para a aula 4, mas ele não se matriculou, tá? Então, esse é um jeito da gente conseguir ver as atividades sem se matricular, tá bom? Beleza? Então, isso aqui é uma opção básica de todos os cursos, tá bom? Então, você que é professor, você primeiro precisa saber qual é o curso na qual você é professor, onde você está suprido, né? Se eu estou suprido em games e programação, eu venho aqui e vou começar os meus estudos. Se eu sou, por exemplo, do ensino médio, olha só, ensino médio e pensamento computacional, tem oito cursos, né? Então, eu vou clicar aqui. Se eu sou programação em tempo integral, do sexto ano de programação e tecnologia computacional, eu vou clicar nessa opção aqui, tá? E assim eu vou indo, sexto ano, sétimo ano, nono ano, tá bom? Eu vou clicar aqui em pensamento computacional, que a maioria de vocês, eu acho, que estão aqui, tá bom? E aqui nós temos oito cursos, isso não vai aparecer para o meu aluno, eu vou mostrar para vocês, mas aqui está as listas de todos os cursos que nós vamos fazer, tá? Tem um tempo estimado de setenta horas, tá bom? Então, é um tempo estimado, tá, novamente, para que a gente consiga fazer essa disciplina rodar, tá? O primeiro curso que a gente trata, que está lá no RCO, por exemplo, Meu Deus, como é que eu vou fazer essa atividade? Como é que eu vou fazer? Mas eu não me preparei. Isso é muito difícil. Calma. A gente fez um curso aqui para vocês, tá? E esse curso está aqui, que é o Jogos Clássicos Parte 1. Vou dar um zoom maior aqui, para ninguém ter dúvida. Deixa eu só... Espera aí. Acho que aqui vai ser a melhor opção, para ver o texto inteiro, ó. Jogos Clássicos Parte 1 Iniciando no JavaScript Compong, tá bom? Se nós clicarmos aqui, nós vamos ver novamente uma carga horária de seis horas, trinta mil alunos fizeram essa atividade, essa é a variação do curso, transcrição dele está cem por cento, novamente eu tenho a opção de iniciar, aqui tem aquelas outras opções de favoritar, de concluir, caso eu tenha alguma coisa. O Guilhima está aqui de novo, né? Aqui tem algumas coisas, devolver um jogo do zero em duas linguagens de programação diferentes, a gente dá os nossos primeiros passos do mundo do JavaScript, apenas trabalhar com variáveis e funções, criar um jogo completo com animações, controle, som e placar, e saber utilizar seus projetos num código compartilhado no GitHub, tá? Se a gente for ver aqui no GitHub, tem um curso para isso também, tá bom? Então aqui, ó, tem um curso de GitHub, caso você tenha dificuldade de entender, aquela etapa, tem um curso aqui que fala um pouquinho sobre isso e pode te preparar para você se sentir um pouco mais seguro, mas no vídeo é mostrado passo a passo como é feito, tá bom? Então tem lá, a gente pode clicar aqui, eu não vou clicar em iniciar, vou clicar em iniciar curso, vai, vamos fazer junto do jeito correto. E aí tem, novamente, a transcrição do vídeo que está aqui, ó, tem toda a etapa, então, quero ver o que o instrutor, o Gui, está falando, tem aqui a etapa, está tudo escrito bonitinho, tá bom? Vocês podem ler depois. E aí tem vários vídeos, tem Preparando o Ambiente, por exemplo. Se a gente ler, nós vamos ver lá como que está, por exemplo, o jogo de Scratch, onde que é o link do Scratch? O que que é o Scratch? Tem esse link aqui. O que que é JavaScript? Tem mais um link aqui. O que que é esse? Vamos clicando, vamos conhecendo, tá bom? E aí, a opção é criar esse jogo de ping-pong, na qual o instrutor faz isso passo a passo com a gente, tá bom? Então, ele vai fazer etapa por etapa, ele vai construir junto conosco esse vídeo, esse jogo, desculpa. Então, é muito importante a gente ver e também analisar e também programar, né? Porque as nossas dificuldades, provavelmente, vão ser as dificuldades que os nossos alunos terão, tá? Algum possível bug, alguma coisa, né? Isso tudo a gente vai ter que ter essa experiência, beleza? Tem lá como é que faz, opção de Scratch, como é que a gente se inscreve, enfim, tem tudo descrito certinho. E no vídeo também está mostrando tudo isso, tá bom? Beleza? Então, a gente vai fazer junto, ó. E aí, tem uma opção logo de cara, que é como usar o fórum, tá? O que que é o fórum? O fórum é um lugar onde a gente vai tirar nossas dúvidas com os nossos instrutores ou time da Lura, tá? Onde eu vejo isso? Vocês vão ver que tem aqui a opção fórum do curso, tá? E eu posso clicar aqui. Então, tenho dificuldade, né? Tem o fórum do curso aqui. E aí, tem o fórum, que é justamente desse curso. Então, a gente já separou vocês pra esse curso. Então, todo mundo que vai responder dúvidas estão no mesmo problema que você, talvez, né? Então, tem aqui várias pessoas. Então, atividade concluída, parte 1. Às vezes, meu código não contabiliza pontos. O que que está acontecendo, né? Se a gente marca essa opção desse Vzinho aqui, significa que a gente teve uma solução, né? O criador desse tópico, ele disse que aquela resposta é a solução. Bom, aí tem vários cursos e várias pessoas ajudam a gente a responder. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. Eu tô com o mesmo problema, né? A minha atividade lá, Marcelo, não tá contando ponto. Eu posso entrar no fórum e procurar. E aí, o que que a pessoa faz? Ele coloca e coloca o projeto de Scratch também. Pra que outra pessoa, por exemplo, a instrutora aqui, ó. Na verdade, é uma instrutora também, né? Ela tá ajudando você. Então, ela é uma pessoa da Loura que tá ajudando. E aí, tem várias pessoas aqui também, né? Contribuindo. E a gente consegue resolver. Então, muitas das nossas dúvidas estão dentro do fórum. Até porque passou 30 mil pessoas nesse curso. Ou seja, esse curso foi programado por várias pessoas. Então, várias dúvidas vão acontecer. Ó, tem 88 páginas. E, certamente, alguma das suas dúvidas, da dificuldade que você tá tendo, outras pessoas também tiveram. Tá bom? E aí, você pode também procurar aqui, onde tá selecionado. Então, eu quero ver todos os tópicos que foram resolvidos. E aí, todas as atividades que estão aqui, ó. Se a gente for ver, todos estão com um Vzinho. E aí, eu consigo ver dificuldades que foram respondidas. Ó, por exemplo, aqui novamente, ó. Não conta pontos. Será que a dificuldade é a mesma? Desse jeito, a gente consegue se organizar e estudar sozinho um pouquinho, tá bom? Mas o aluno aqui, nesse momento, ele vai ter dificuldade. E é importante que a gente esteja melhor preparado pra conseguir dar essa aula de um jeito mais calmo, tá bom? E, dentro da Alura, tem todas as atividades. Tem todos os vídeos, ó. Tem uma série de vídeos aqui. E essa aula 1 aqui, pessoal, lá no ICO, a gente dividiu em duas aulas, tá bom? Então, tem a primeira aula, porque é uma aula difícil. É uma aula onde o aluno vai ter que entrar no computador pela primeira vez. A gente entende isso. E tá tudo bem. Essa aula, ela pode ser começada, novamente, vou repetir, aquela aula de organização, de encaminhamento, de estrutura de aula, de apresentação, de como vai ser a disciplina, de entender os alunos, de conhecer. É a aula, talvez, é a aula zero, né? Aulas de conteúdo, aulas onde a gente vai começar, de verdade, a programar, mostrar um jogo pra esse aluno. Então, a gente começa dentro da Alura, né? Então, os estudantes também têm que se adequar a acessar a Alura da melhor forma possível, tá bom? Então, aqueles cursos, tudo que tá lá no ICO, a gente tirou daqui, tá bom? Então, é muito importante vocês saberem que não é só ir lá e dar aquela aula. Vocês podem se preparar antes. E os estudantes também podem estudar por aqui, tá bom? Então, é importante vocês mostrarem esse recurso aqui pra eles. A gente também tem aulas aqui, ó. Tem cinco aulinhas, iniciando no JavaScript, faz passo a passo, com muita calma, todas as atividades. Ela é feita numa didática que vocês vão ver, tá? Eu não vou ficar falando muito aqui, porque eu quero que vocês acessem também e vejam o quão legal é esse material que tá aqui, tá bom? Então, você que é professor, novamente, você tem acesso a todos os cursos de todas as disciplinas, de todos os componentes, né? Então, PTC, no ensino médio, ampliação de jornada, ampliação de jornada lá, que a gente nem liberou a inscrição ainda dos alunos do ensino médio, vocês podem ver. E tem Java, tem Python, tem HTML, CSS, ciência de dados, aplicação baseada em JavaScript. Vocês vão ver o quão incrível é esse curso. E vocês, ó, se a gente for contabilizar o número de cursos que a gente tá disponibilizando pra vocês, é muito material. Eu nem, acho que vocês, é quase impossível fazer isso em um ano da aula ainda, né? A gente teria que tirar isso aqui só pra estudar, né? Mas a gente liberou esse material pra vocês se prepararem e se sentirem seguros também, tá bom? Mas, por favor, se concentrem naquele componente, na disciplina que você tá dando aula. Depois a gente vai explorar outros ambientes, tá bom? Então, o pensamento computacional tá aqui, ó. Ensino médio, curricular, primeira série, pensamento computacional. Tá bom? Tempo integral. Eu vou clicar em mais um aqui pra gente ver junto. Ah, vou clicar no nono ano. No nono ano tem nove cursos, ó, 53 horas. E aí tem vários cursos aqui pra vocês fazerem. Tem cursos que são mais difíceis, outros que são mais fáceis. E tudo tá numa ordem, tá bom? Beleza? Importante. Pra vocês verem, dá uma explorada. Eu acho que é muito indicado pra vocês fazerem depois, tá bom? Novamente, estão sem acesso? A Adri já comentou. A gente recebeu uma base nova. Semana que vem a gente vai liberar mais professores, alunos, alunas, pra conseguir ter esse acesso. E vocês não precisam se inscrever, tá bom? Depois, o processo de inscrição já é um outro etapa, um outro passo. Por isso que a gente não liberou ainda esse processo de inscrição. Porque às vezes vocês vão se confundir. A gente vai liberar o acesso pra vocês, tá bom? Tudo certo aí? Tô indo rápido, devagar. Como é que tá o pessoal? Muito bem. Boa? Tá bom. Ah, boa. Tá. Ó, gente, a Adri desaltou um ponto aqui. Eu tinha comentado lá no comecinho, né, que os cursos dos professores, eles são liberados todo ano, tá bom? Por trimestre, a gente vai liberar alguns cursos. Então, às vezes a gente olha isso aqui e fala, meu Deus, eu tenho todo esse conteúdo pra dar nesse trimestre. Não, professor. Você tem esse curso pra dar durante o ano letivo inteiro, tá bom? Então, você tem no componente do novo ensino médio, oito cursos pra dar durante os três trimestres, tá? Vamos aos poucos. Tem cursos aqui que tem seis horas, outros cursos tem quatro horas, outros cursos tem dez horas. Mas, do jeito que nós estamos colocando lá no RCO, vai dar tempo de fazer todos os cursos e tem algumas aulas extras ainda. Prova, revisão, apresentação de algum trabalho, o que vocês estão pensando, vocês vão ter tempo pra tudo isso, tá bom? Não se preocupem, não tá corrido, porque a gente deixou oito cursos, né, pra vocês fazerem durante o ano, tá bom? E se ficar corrido? Não tem problema, né? Acho que a gente sempre vai adaptar ao planejamento inicial. É importante vocês não também terem pressa com o aprendizado dos seus alunos. Se nessa aula 1 de Gain e de Scratch vocês demoraram três aulas, não tem problema, tá bom? Isso é natural, acontece. Até o aluno entender a dinâmica da sala de aula, cada aluno tem um tempo, cada escola tem uma estrutura. É normal, tá bom? A gente não vai ficar no pé de vocês. É importante só saber que ele tem acesso a cursos incríveis, material muito lindo, vocês vão ver. Pode ter certeza, gente, vocês vão se encantar com isso daqui. E os seus estudantes também vão se encantar. Acho que o mais legal é pensar no estudante. E ele vai se encantar com isso, tá bom? Vamos lá. Você como professor, você pode também ver o que os seus estudantes estão fazendo. Como é que nós fazemos isso? Aqui já é uma outra etapa, tá? Você vai no seu perfil aqui, no caso, no íconezinho. E aí vai ter perfil, certificado, edital, perfil, minha matrícula. Tem aqui a opção meus times, tá bom? Somente os professores terão esse acesso de meus times. Eu vou clicar aqui. Nesse momento, vou ter fechado as outras abas aqui. Esperar carregar. Boa. Oi. Ó, aqui tá dizendo que eu não aceitei o termo de licença de uso. Você pode aceitar, tá bom? Não tem problema nenhum. Existe aqui o... Ó, você pode dizer que você é maior de idade. E aí, você vai... Você pode ler. Mas assim, novamente. A secretaria está pagando pela sua licença, tá? A partir do momento que você aceitar, isso aqui não vai vir nenhuma cobrança pra você. A secretaria liberou todos esses pagamentos, tá bom? Você tem acesso, tá tudo certo. Bom, com o seu arroba escola. Vou destacar isso. Trouxe o seu arroba escola. Resolvido. Tá bom? Então, vou voltar lá no home. Aceitei o termo de uso. Vocês podem ler depois, tá? Pra vocês verem. Vou clicar aqui em meus times. Tá bom? Ó, nós criamos aqui o time da Alura. A gente criou um time live, tá? Que é um time que vai estar aqui, caso você seja professor, por exemplo, de cinco turmas. Seis turmas. Caso você seja formador, vai aparecer vários times aqui pra vocês. Então, você vai ter acesso ao código da sua turma. No caso, o meu, só tem um time, que é a live, tá? E a Joyce, ela é professora. Então, eu posso clicar aqui. Pode, né? Que, na verdade, se eu tirar, ele é responsivo o site. Tirei um pouco o zoom, já mudou um pouquinho a carinha, tá? Posso clicar em pessoas. E, nesse momento, em pessoas, eu vou ver quem são as pessoas. Tem a Joyce. E ela tá... O último acesso dela foi hoje. E tem o Marcelo Rodrigues aqui também, e ele tá com o perfil de aluno. Então, ele tem permissão de aluno. Então, ele é um estudante nosso, tá bom? Nesse caso, eu conseguiria ver o que o Marcelo tá estudando, tá? E aí, caso você tenha cinquenta alunos, trinta alunos, vai aparecer todas as listas dos seus estudantes aqui. Então, eu posso ir mudando por time por aqui. Vou dar um zoom maior, ó. Vou mudando o time por aqui, e eu vou conseguir ver o que os meus estudantes estão fazendo, né? E aí, por exemplo, eu vou clicar no Marcelo Rodrigues. Clico no perfil do usuário dele. Aqui que vai aparecer, ó. Marcelo. O último acesso dele foi dia 10. Foi hoje, né? Um pouquinho antes de começar a live, eu fiz uns testes aqui. E esse aqui é meu e-mail, ó. É meu arroba escola. Tá? Então, eu tenho cursos iniciados, cursos concluídos e horas estudadas, tá? Marcelo não conseguiu, ele não tem nenhum plano de estudo. Quantos cursos ele fez, quantos cursos ele iniciou, ele não fez nada ainda, tá bom? E aí, tem... O que aparece de verde, azulzinho aqui, ó, pra você, é que você é gestor do time. Pensamento computacional, eu não sou gestor desse time. Então, eu não consigo ter acesso, mas eu sou gestor de todos os times na qual eu sou professor. Tá bom? Então, caso você tenha alguma dificuldade aqui, a gente encaminha vocês pra falar com os núcleos, tá? Esses problemas de acesso, que são pontuais, mas nós vamos encaminhar o formulário. O técnico do núcleo, o embaixador, no caso, ele vai ficar sabendo. Todos os encaminhamentos vão ser possíveis. No começo, vamos se preocupar. Aluno com acesso, professor com acesso. E a gente consegue começar a nossa aula. Depois, nós vamos fazendo esses ajustes, tá bom? Meu aluno não tá aparecendo nessa lista, Marcelo. Mas ele tá com acesso. Enfim, são questões como essa, a gente vai fazer aos poucos essa manutenção. Tá? Vão um passo de cada vez. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou logar com o perfil do Marcelo Rodrigues aqui, que é o perfil de estudante. Tá bom? Então, se eu puder tirar a tela, por favor. Ah, boa. Boa. Vou criar aqui um joguinho também. Vamos lá. Eu vou fazer o login aqui da minha conta de estudante, tá gente? Aguenta aí. E olha, eu tenho que mostrar o site ainda, me lembra, tem que mostrar o site ainda do Edutec. E também, fazer o joguinho, né? Vamos fazer a primeira. Dá pra fazer o comecinho da primeira aula. Rodrigues. Vou entrar na visão de estudante. Pronto, pode voltar a minha tela aqui, por favor. Boa. Ó, seguinte. Então, aqui, ó gente, eu tô com o meu login, que é o Marcelo Rodrigues, tá? Então, se eu tirar o zoom aqui, ó. Ó, tá Marcelo. Beleza, show de bola. E aí, eu vou clicar em pensamento computacional, que é o meu plano de estudo. Ó, eu só tenho um plano de estudo. Quando a gente é professor, tem vários. Mas o aluno, ele só tem um. Porque ele é estudante de pensamento computacional. Se ele é estudante de IPTC do sexto ano, vai estar aqui do sexto ano. Sétimo ano, games, enfim. Vai aparecer o plano de estudos na qual ele está matriculado. Ele não vai conseguir ver tudo. Lembra que lá no começo do... Eu falei que a gente teria o ano todo pra fazer, né? O curso. Aqui, ele tá tendo acesso... Ah, ele tá tendo acesso a tudo. Mas o estudante não vai ter, tá? Que é um erro. Na verdade, desse time de live, certeza. Eu até sei o que aconteceu. Mas ele vai ter menos cursos aqui, tá? Pra fazer. Tá bom, gente? O seu estudante lá vai ter menos cursos. Beleza? Fiquem tranquilos. Ele tá com carga reduzida. E você pode até pedir pro seu estudante mostrar pra você. A visão dele lá vai ser diferente. Tá bom? Uma coisa importante que vale destacar. O que o estudante, às vezes, faz? Eu vi alguns professores mostrando. Se vocês clicarem em meu aprendizado, meus cursos, vai aparecer todos os cursos. Mas perceba. Não está na ordem que a gente indica lá no plano de estudo. Então, no caso, o estudante for fazer esse primeiro aqui, é o último curso do plano de estudo. Ou seja, vai ser muito difícil pra ele. É porque ele não fez todos os outros ainda. Então, como é que eu sei o curso que tá liberado e na ordem correta, Marcelo? No seu plano de estudos. Lá no comecinho. Vou até abrir de novo aqui. Vamos fazer junto. Cursos, planos de estudos, pensados de você, pensamento computacional. É aqui que eu vou clicar. Tá bom? Se o estudante vai ver aqui. Certo? Beleza, gente? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser estudante e eu vou me matricular. Porque essa é a roupa escola é meu mesmo. Vamos estudar junto, né? Então, tá aqui. Boa. Eu só vou... Acho que eu já mutei o áudio, mas deixa eu... Tá bom. Iniciar o curso. Ó, eu posso ver o vídeo que tá aqui. Vou até mutar. Ó, existem opções aqui de eu ver o vídeo em até três vezes e muito lento, né? Então, fica aí o critério de vocês escolherem uma velocidade. Eu gosto mais ou menos de 1.5, que eu acho que já tá um... Eu posso estudar um full screen. Então, eu posso deixar a tela cheia. Tá? Eu posso... É... Colocar... A tela na... Onde eu vejo essa barrinha aqui do progresso. Tá? E eu também posso clicar aqui que vai ficar pequenininho na guia. Ó. Fica bem pequenininho. Mas eu posso voltar pra guia aqui, não tem nenhum problema. Bom. E aí, se a gente for ver o vídeo, ó. Tá tudo... Tá mostrando como que é o resultado final do nosso jogo. Bom. O que que nós vamos fazer? Eu vou mostrar pra vocês... É... Como que eu faria, né? Se eu estivesse estudando na Lula. Então, eu ia ver esse vídeo primeiro. Tá? Assistir esse vídeo inteiro, eu vou pra próxima atividade. Então, eu venho aqui, ó. Pra próxima atividade. E aí, tá falando, ó. Vou aprender no Scratch. Então, eu vou clicar no Scratch aqui já. Clica no Scratch. Já tô vendo uma tela... Na qual eu posso começar a desenvolver meus códigos. Então, eu vou tá... Toda vez eu vou tá assim, ó. Uma página no curso da Lula. E outra abinha com o Scratch. Pelo menos nessa primeira aula. Depois, isso pode mudar. Dependendo do curso, a gente vai navegar em ambientes diferentes. Na primeira aula, então, eu vou tá sempre. A Lula, de um lado, vendo o vídeo. Do outro lado, fazendo atividade no Scratch. Aqui aparece uma opção, por exemplo, de me inscrever. De fazer esses passos. Isso é uma coisa que eu não vou fazer agora. Mas perceba que eu posso criar o meu jogo. Eu posso começar a criar. Mas se eu não tiver feito a minha conta, esse jogo não é salvo. E isso é um problema. Porque eu fiz o jogo, ele funciona. Mas se eu quiser compartilhar com outras pessoas, eu não vou conseguir. E se eu fechar a tela aqui, meu jogo se perdeu. Tá bom? Mas vamos tentar navegar um pouquinho aqui no Scratch, que é o ambiente de programação. Por que nós colocamos o Scratch como primeiro jogo? Primeira atividade, quer dizer. Primeiro, ó. Destaque aqui, gente. Tá vendo que tá tudo em inglês? Eu posso mudar o idioma. Clico no planetinho aqui, ó. E aí tem várias opções. Eu posso escolher português brasileiro. Beleza? Então, se eu tô associado à minha conta, já vai dar tudo certo. E aí tem vários. Deixa eu dar um zoom aqui maior, ó. Pra gente ver junto. Melhor. E aí existem vários bloquinhos, várias etapas. E eu posso começar a ver o que que tá acontecendo, né? Então, se eu sou professor ou se eu sou aluno. Imagina que eu sou aluno. O nosso aluno é muito curioso, né? Então, ele vai pegar isso aqui, já vai clicar, já vai arrastar. E vai, ué, não tá funcionando. Clica aqui, não tá funcionando. Enfim, tem várias coisinhas aí. Mas a gente precisa pensar que se eu clicar em cima, ó. Ó, o meu gatinho, ele tá se movimentando. Tá bom? Pra conseguir clicar na bandeirinha e ele começar a funcionar. Evento. Clico. E aí quando eu clicar na bolinha, ó. Ele tá funcionando também. Posso pegar o gatinho e voltar ele? Pode, não tem problema nenhum. Então, já começo, por exemplo, atividades desplugadas, na qual eu, por exemplo, tô dentro da sala e eu quero andar por um labirinto. Aqui a gente já começa a fazer de um jeito, onde cada estudante pode testar o seu algoritmo. Então, mova 10 passos. Mova 10 passos pra onde, Marcelo? Ele tá falando aqui, ó, se a gente for ver, 90 graus. Então, se eu clicar na direção aqui, ó, 90. E se eu colocar 0 graus? Então, vou arrastar aqui pra cima, ó, 0 graus. Mova 10 passos. Ele vai mover pra onde? Vai mover pra cima, né? E aí a gente já começa a entender um pouco de comandos, né? Certo? Existem outras coisas também que eu posso fazer. Por exemplo, existe um bloquinho de controle que repita sempre, né? 10 passos. Então, clique aqui. Ele tá indo e ele vai ficar indo sempre. Eu posso pegar meu gato, puxar ele pra baixo. Ele vai voltar. Ó, coloco ele aqui. Ele vai andar. Né? Beleza? No joguinho do ping-pong, se a gente for ver, é uma bolinha que fica se mexendo o tempo todo, né? Tanto que até naquela animação, aqui, ó, a bolinha tá se mexendo o tempo todo. Como é que nós vamos programar isso? Ó, mova 10 passos. Eu vou fazer com o gatinho, tá bom? Se tem um comandinho, se a gente for ler, blocos de movimento, ó, vamos ler um por um. Vai ter em algum momento aqui, ó, se tocar na borda volte. Então, se eu fizer isso, ele vai ficar já indo e voltando. Entenderam? Então, desse jeito, a gente já começa a desenvolver nossos primeiros algoritmos. Mas, ainda assim, não tá igual a bolinha que tá aqui, né? Se a gente for ver, essa bolinha, ela tá andando na diagonal, tá? E a minhão aqui só tá indo pra cima e pra baixo. O que eu posso fazer? Eu posso indicar pra ele ir pra uma direção. Por exemplo, a ponte pra direção, posso indicar no começo. 45 graus. E aí, ele vai fazer a mesma coisa que a bolinha tá fazendo lá, mas com outro ator. E aí, desse jeito, nós conseguimos ver que não precisa, talvez, da bolinha. O mesmo algoritmo que é feito lá no jogo de... De Pong, eu fiz aqui com vocês, com quatro comandinhos. Então, a mesma bolinha que tá aqui, ó. Ela faz a mesma coisa que o gatinho tá fazendo. Super simples, né? Isso... Não parece ser tão difícil. Como é que nós conseguimos evoluir isso daqui? Então, aí, fica muito ao critério da gente olhar o curso, fazer aos poucos, com calma. Olhar o vídeo. Não entendi, Marcelo. Clica de novo no vídeo. Coloca pra voltar um pouquinho. Coloca, às vezes, se você tá vendo um vídeo no 2x, coloca no 1x. Vê com calma. Não consegui ainda. Vai no fórum. Veja se alguém tem a mesma dúvida que você. Talvez, eu tenho quase certeza que sim. A gente vai tirar essa dúvida. Ainda assim, não consegui. Vamos perguntar pra quem? Vamos perguntar na formação. Vamos perguntar pros formadores. Vamos compartilhar no grupo dos professores. Vamos tentar perguntar. Pode ser pra mim também. Não tem problema. A gente pode fazer vídeos pra ajudar vocês, tá? Mas, perceba, a gente tem o fórum, a gente tem os formadores, a gente tem outros professores dos grupos do WhatsApp, tem eu também. Ou seja, existem várias possibilidades, inclusive os alunos, cara. Então, vamos ver como que eles são incríveis e como que eles fazem isso aqui de um jeito muito rápido e a gente vai aprender muito com eles, tá? Então, perceba que é possível a gente ir programando aos poucos, tá? Desenvolvendo o pensamento computacional, desenvolvendo o algoritmo. E aí, muitas vezes, por exemplo, ah, Marcelo, mas eu não tenho computador, né? Aqui, pô, como é que faz isso? Qual que é a minha sugestão pra vocês? Pense, por exemplo, que na Alura tem o código prontinho, feito, né? Que provavelmente é esse aqui, pode ser até outro, tá? E aí, a gente pode, perceba que existe uma lista gigante de cursos aqui, né? De conteúdo de blocos. A gente pode anotar no quadro alguns, por exemplo, Gente, eu quero fazer essa bolinha funcionar desse jeito aqui. Você abre lá o projetor, a tela, a TV, enfim, qualquer recurso, ou mostrar no celular. Ó, tenho isso aqui, eu quero fazer isso daqui, gente. Esse comportamento dessa bolinha. Como é que eu faço isso? E aí, eu tenho cinco opções, por exemplo. Eu posso pegar, por exemplo, assim, ó. Pra vocês organizarem, existe uma solução que tá correta. E eu posso liberar várias opções. Então, ó, tem esse bloco, tem esse bloco, que possibilidade, tem esse. E a gente vai criando uma lista, e vocês desenham no quadro, né? E aí, eu vou pedir pro meu estudante organizar a ordem, né? Então, ó, se eu fizer desse jeito aqui, a gente pode colocar os bloquinhos aqui do jeito... Enfim, no começo eu posso colocar apenas quatro blocos, na ordem ao contrário. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, gente, é o seguinte, meu jogo, meu algoritmo está errado, porque eu fiz desse jeito aqui, ó. Né? E aí, ele não vai dar certo, não vai funcionar, ó. Não vai funcionar. Eu posso trocar aqui a direção, se vai que vai dar certo. E aí, os estudantes vão tentando desenvolver esse algoritmo. Desse jeito, quando o aluno acertar a ordem, ele fala, beleza, você acertou a ordem, você pode tentar programar agora. Às vezes a gente tem um computador, às vezes a gente tem dois, a gente libera o nosso estudante pra falar assim, beleza, acho que você acertou, vai lá testar. E aí, quando ele fez, deu tudo certo. Percebam que o mesmo resultado que eu tô tendo agora, eu fiz pra um ângulo 45. E um ângulo 135 tá dando na mesma coisa. Olha só que legal. Então, tudo que tá aqui na alura, ela dá uma possibilidade. E o nosso estudante pode criar algoritmos de diferentes maneiras, de um jeito que talvez a gente nunca pensou, e faça do mesmo jeito. Ou seja, se eu clicar, inverter essa daqui, vai trocar a ordem? Será que o meu jogo vai funcionar a mesma coisa? Aparentemente sim, né? Então, parece que não tem nenhum problema trocar essa ordem. Ou seja, pensamento computacional, recompor um problema, desenvolver um algoritmo, reconhecer um padrão que tá rolando aqui, não necessariamente tem a mesma ordem. E a gente consegue deixar isso muito claro pro estudante quando a gente desenvolve isso na prática. Porque isso é visual. Eu tô vendo aqui na hora, ó, que o meu gatinho tá fazendo a mesma coisa do que a minha bolinha que tá aqui. Se eu, talvez, propor atividades que sejam desplugadas, mas eu entendo também um pouco da realidade de vocês, mas limitar eles somente a atividades desplugadas, eles não conseguem compreender que, às vezes, a ordem não vai interferir tanto. E na prática, quando a gente coloca isso, fica bem evidente, né? Boa, mais algumas dúvidas? Quer palavra? Oi, Valdo. Qual que é a dúvida? Qual é a função do professor que acompanha a ampliação de jornada? Tá, vamos lá. Apliação de jornada é um assunto muito legal, tá? O que que acontece? Pode tirar minha tela aqui, por favor? Só deixar em mim. Só pode deixar em mim. Isso, boa. Apliação de jornada, gente, pensa que seu estudante, ele tá lá na escola, no contraturno, né? E é no presencial, no caso. E você, e ele não tem nenhum compromisso em continuar. Ele pode parar a qualquer momento, né? Porque é uma questão de jornada. Então, ah, não gostei da atividade, vou parar. Então, a gente pode perder esse estudante. Outro ponto também é a gente pensar como que é a organização da sala. Porque eu lembro muito quando eu fazia atividade extracurricular. E eu ia, eu chegava na escola e ia direto pra quadra, né? Ia direto pra quadra de futebol. E aí eu tinha violão, tinha umas atividades lá. E eu me perdi até. Quando eu via, já tinha passado meia hora da aula. Falei, meu Deus, perdi a aula. Às vezes a professora, a diretora, a inspetora ficava louca atrás de mim. Então, você também tem um pouco desse papel, né? De organizar a sala e pensar também que a aula, a aula, ela precisa ser divertida. Só assim eu vou conseguir fazer com que o meu estudante continue estudando com a gente. Então, só vai ser a lura? Não, gente. A gente pode pensar em várias formas. A gente pode fazer brincanas, a gente pode fazer oficinas, a gente pode fazer competição. A gente precisa pensar no que o nosso estudante tá disposto a aprender também, né? Mas os cursos são norteadores. Ou seja, professor, eu quero fazer uma coisa. E aí ele inventa uma ideia supermerabolante e nem ele sabe começar. Ou você também. Porque às vezes, cara, já dei aula há muitos anos e sempre os alunos me pegam, às vezes, sabe? Porque eles estão acostumados com jogos e com uma realidade de desenvolvimento tecnológico que é surreal. Às vezes, os jogos que eles fazem uso, Tem uma equipe de vários desenvolvedores, levam 10 anos pra ser construído o jogo e ele acha que aquilo é supernatural, né? E a gente tá começando a desenvolver esse processo com eles. Então, leva tempo. Então, é importante você também falar assim, Aluno, vai com calma. Aluninha, não é assim. Vamos fazer os cursos juntos, aprendendo juntos. E aí a gente vai construindo os nossos jogos. Eu vou limitar o meu estudante de querer desenvolver um superjogo que ele tá pensando em um projeto incrível? Não. Desse jeito, se a gente ficar limitando o nosso estudante na ampliação de jornada, não é legal. Acho que o estudante precisa, sim, fazer os cursos. Porque se ele estiver criando um jogo da cabecinha dele, ele sempre vai ter muita dificuldade. Isso faz parte do processo de construção do conhecimento dele. Mas ensinar tudo, 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 ninguém sabe, né? E a Alura pode auxiliar muito vocês nisso. Tá bom? Então, eu vejo o papel do professor de ampliação de jornada muito nesse, de motivar o aluno, de orientar ele também com questões de horário, permanência de sala de aula, mostrar essa responsabilidade pra ele, que ele precisa estar no horário da sala no momento correto, mas também ser uma coisa muito divertida, né? Porque ela não tem uma nota, ela não é obrigatória, né? Então, a gente precisa ser muito esse perfil superativo, super proativo pra fazer as aulas acontecerem, tá? Sem estar animado. Tá bom? Esse aqui, também. Como devemos trabalhar com os alunos do ensino fundamental? Levados no laboratório de informática e auxiliando para eles seguirem as trilhas de estudos? Ah, novamente, ó. Ensino fundamental, Então, eu vou falar de ampliação de jornada, que o ensino fundamental pode ser, né? Ou programação APTC, né? Programação de Tecnologia Computacional. De programa e do técnico de Ação de Jornada, acho que é sempre muito legal você contar com outras pessoas também na sua escola, né? Então, tem um inspetor, uma inspetora que vai te auxiliar nesse processo, vai ter alguém que vai te apoiar durante esse período, acho que é muito legal contar com essas pessoas que podem fazer com que você se concentre na sua aula e dê a sua melhor aula. Acho importante também definir regras, são alunos do sexto ao nono, eles vão entender que aquela hora é uma aula importante, que eles precisam estar lá no laboratório, na frente do laboratório, chegar um pouquinho mais cedo, talvez, professora, abrir a sala, né? Organizar o laboratório, ensinar os alunos também, na hora que eles entrarem, na hora que eles saírem, deixar do jeito que estava, né? Isso acontece bastante, mas também não vou fazer com que o aluno, ah, professora, eu quero sentar do lado do meu colega para fazer junto, que somos super melhores amigos. Talvez, em pensamento computacional, dependendo do nível de euforia deles, eu não ia deixar. Mas, em ampliação de jornada, a gente precisa ser um pouco mais flexível, porque tudo que ele quer, talvez, é programar um jogo junto com o colega dele, aprender, utilizar a alura, enfim, e você pode super motivar eles, mas sempre com respeito, com educação, né? A turma, ela é reduzida, tem 20 alunos, até 35, né? Reduzida, entre aspas, mas com 20, eu acho que dá para fazer um trabalho muito legal, né? Vai ter computador, tem informática, tem internet, no caso. Então, acho que você pode ser essa pessoa motivadora, né? Para poder fazer com que eles fiquem até o final, porque certamente é um curso incrível, e eles vão aprender muito, se divertindo, né? Acho que esse é o grande foco da criação de jornada. Mais alguma coisa? Tudo isso aqui? Por que alguns planos de estudo estão em branco? O plano de estudo que está em branco, gente, é porque você não está com acesso liberado ainda. Ah, é importante vocês pensarem aqui, gente. Se você... Ah, muda... Não muda a minha tela, não, peraí. Eu vou trocar aqui, vou colocar com uma conta de professor, porque eu sei o que está acontecendo. Tá? Peraí. Talvez seja isso, não sei. Vamos descobrir juntos. Deixa eu logar no admin. Vou logar na conta da professora, a Joyce. Professor Joyce. O que está acontecendo, gente? Tem duas possibilidades. Pode trocar minha tela aqui, por favor. O que vai acontecer, pessoal? Loguei. E aqui já aparece o curso em andamento. Então, já salvo um histórico, que na visualização anterior não tinha, né? Agora tem. E aí tem os planos de estudo pensados para a gente aqui. Então, se não tiver isso aqui, tem alguma coisa de errado. Vocês, talvez, estão acessando planos de estudos aqui. E esse plano de estudo não vai chegar, né? Vai ter um novo plano, porque esse é um plano pessoal. É um plano que você vai criar para você. Se eu clicar em meus cursos, ó, vai ter todos os cursos que estão aqui, que são liberados. Python, Java, ampliação de jornada, PTC, vai estar tudo bagunçado aqui e você não vai conseguir se organizar. Mas existem todas as possibilidades aqui para vocês estudarem. Qual que é a ordem correta? No plano de estudo. Ah, Marcelo, mas eu cliquei aqui no plano de estudo e não estou achando nada. Obviamente, esse é o plano de estudo individual. Não é do seu time, tá? Vai estar aqui. Aqui embaixo. Plano de estudos pensados para você. Bom, uma outra visualização que você pode ter, que eu não acho que você vai conseguir, é meus times. Um pouquinho. Ó, uma coisa também, pessoal. Lembra na conta do Marcelo lá? Ele fez algumas atividades, né? Mas aqui não aparece. Isso porque eles são números relativos a ontem, tá? Então, quando é que vai começar a atualizar essa página aqui, essa dashboard aqui para a gente? Amanhã. Então, amanhã eu vou ver que o Marcelo fez uma atividade, tá bom? É importante vocês pensarem nisso. Marcelo, mas o meu aluno está falando que fez e aqui eu vejo no meu time, no meu relatório, tem zero pessoas engajadas. Isso é porque ontem, gente, tá bom? E não tem essa opção agora, em tempo real. É importante vocês perceberem isso. Se nós clicarmos aqui em plano de estudo, ó, não, tá vendo? Tá vendo que não tem nenhum plano de estudo? É, então não é por aqui que vocês vão. É sempre na página inicial lá da Alura. Vocês vão conseguir ver os planos de estudos que vocês estão, tá bom? Vou voltar aqui, ó, vou apagar a URL, curso de Alura. Ó. Então, tá aqui, ó, plano de estudo pensado para você. É na sua tela inicial. Fiz o login, abaixo um pouquinho o scroll, tela aqui, ó, abaixo um pouquinho. Você vai conseguir ver os seus planos de estudos e aí você vê todos os planos de estudos de vocês. Bom, Marcelo, mas é muito difícil isso. Ah, você pode favoritar. Posso clicar aqui, ó, no microzinho de favoritos. Boa, já tem acesso, tá lá na barrinha aqui do plano de navegador. Já consigo ver todos os planos de estudos. Ah, mas eu só sou professor de pensamento de computação, vou focar nisso, tá bom? Clica aqui, salva lá, adiciona no favoritos. Prontinho, tudo certo. Beleza? Acho que eu tirei essa dúvida. Sobre aulas antes de iniciar a plataforma. Boa. Boa, qual a versão discreta que pode ser usada? Atualmente, eu vou responder essa primeiro, tá? Atualmente, a gente usa, tem alguns cursos que fazem os vídeos no 2.0, mas a gente acessar o site aqui é 3.0, ele já vem automático. Qual que é a diferença? É 90% a mesma coisa e só muda a visualização gráfica, tá? Então, os bloquinhos são mais bonitinhos, mas assim, é o mesmo bloquinho, é o mesmo nome, vai fazer a mesma coisa, tá? Apenas para algumas funções que são lá para frente, de lista, que é uma coisa... Gente, não vou nem focar nisso, mas percebam que não vai ter muita diferença, tá bom? Então, o que está lá não vai mudar do que está nessa visualização. Às vezes o aluno fala, mas professora, está diferente. Cara, é só que agora o texto está mais bonitinho, está mais coloridinho, está um pouco diferente, tá bom? Então, representação só visual, tá bom? E retomada, retomar antes de iniciar na plataforma. Tá, boa. Mais alguma coisa? Boa. Tá. Pode colocar na tela aqui de novo para mim, pode tirar a compartilhamento. Vamos focar aqui. E aí a gente faz o encerramento, tá bom? Discord. Tá. Beleza. Nossa, quanta coisa, gente. Vocês estão meio bombardeando. Dá para fazer umas 5 lágrimas. Boa, obrigado. Ótimo. Está mentindo para mim, né? Que me deixou de fumar. Depois eu vou ver esse comentário da live, vamos ver se eu estou fumando bem. Vamos lá. Encaminhamentos do começo. Primeira semana de aula. Gente, estudante que eu não conheço. Nunca vi esse aluno. Não sei nem o nome dele direito. Eu vejo a chamada lá, às vezes ele levanta a mão só, nem escuta a voz dele. A gente precisa conhecer eles, cara. Precisa. É importantíssimo você, nessas primeiras semanas, fazer com que eles gostem de você. Senão eles não vão nem te ouvir. Adolescente. Eles não vão conseguir acreditar muitas vezes no que vocês estão falando. Vocês precisam ter a confiança deles. Então, ser sincero, né? Se você nunca programou, fala assim, ó, meu nome é Marcelo, eu sou professor de geografia, dou aula aqui no colégio já fazem 10 anos, talvez vocês já tiveram aula comigo, aí você pode até ver alguns rostinhos semelhantes, outros não. Você abre, né? E é um componente novo, todo mundo sabe. No ano passado não tinha, então vocês são a primeira turma, olha só que legal, primeira turma que a gente vai ensinar pensamento computacional. E nós vamos utilizar a Alura, por exemplo, ou nessa primeira, a gente vai poder utilizar alguns recursos. Você pode perguntar para eles, e anotando no quadro, o que vocês acham que vocês vão aprender nessa disciplina, vai anotando. Ou faça eles escrevendo no quadro, ou todo mundo escreve no caderno, faz uns bilhetinhos, e a gente vai abrindo junto, né? Questões como essa já vai trazendo uma dinâmica para a minha aula, né? Fala para o aluno, ó, passa do bilhete de trás para frente, ele já entra em contato entre eles, muitas vezes eles nem se conhecem direito, então eles já estão, opa, peraí, legal, esse aluno está do meu lado aqui, boa, né? Desses dias vocês já vão trocando alguns olhares, pelo menos. E assim a gente vai construindo. Vamos construir essa relação de fazer com que os nossos estudantes sejam parceiros nossos, e sempre deixar claro, ninguém é dono de todo o conhecimento do mundo, principalmente em programação, né? Cara, é muito difícil tirar dúvida de aluno na aula, assim. Eu dei aula durante muitos anos, e muitas vezes os códigos chegam, e às vezes são 10 alunos levantando a mão ao mesmo tempo, e você tem que ser capaz de olhar aquele algoritmo em 5 segundos e falar que está errado, porque você tem outro aluno que tem dúvida também. Enfim, é importante dizer isso, alunos. Eu sou só um, vocês são 30, 40, vocês precisam ter calma, vamos criar um processo de regras aqui, vamos combinar algumas regras. O que vocês acham correto? Levantar a mão antes de perguntar? Vamos fazer uma fila? Vamos? Enfim, são questões como essa que a gente começa a se organizar como turma, como um grupo, para poder fazer com que o ano letivo chegue lá no final, em dezembro, no último dia letivo, está todo mundo em paz, né? Porque a gente sabe quão desgastante é dar uma aula em uma turma complicada. Sempre aquele dia começa a virar um fardo. E é muito importante a gente não deixar isso acontecer, principalmente nessa disciplina. Porque vai envolver, do jeito que nós organizamos e do jeito que nós vamos fazer a formação, é muita metodologia ativa, é muito aluno tentando, é muito aluno testando as coisas, é muito aluno sendo o centro do aprendizado, né? E o professor ser aquele cara que vai nortear as perguntas, dar algumas dicas, né? E ser um facilitador nesse processo de aprendizado do aluno, tá bom? Nós não esperamos que vocês sejam um mestre do conhecimento, muito pelo contrário. Acho que se o Gui, que é o instrutor aqui, chegar lá e dar essa aula, certamente vão surgir dúvidas que ele vai olhar e falar assim, cara, nem tinha pensado nisso. Porque os alunos, eles têm mesmo muitas dúvidas. E que bom que eles estão tendo dúvidas, é aquilo que eu já falei na live passada. Chegar numa aula, fazer uma aula, dúvidas, aquela aula em silêncio, gente, a gente errou em alguma coisa, né? Porque uma aula sem dúvida, certamente, é um conteúdo que não foi dado, não foi passado mesmo, tá bom? É, os alunos, sim. É, e outra coisa também, gente, a gente está nesse componente, é uma disciplina curricular. Então, vai ter aluno que gosta e vai ter aluno que não gosta. Isso é natural. Você é professor, você sabe, ainda mais... Maria aqui é professor de matemática, que eu vi, né? Então, assim, aceitação e rejeição dessa disciplina, ela é muito 880, né? Eu gostava, mas eu ia mal na prova ainda. Mas, enfim, tem aluno que não gosta e não quer aprender e... Cara, como que a gente faz isso? Nessa disciplina, a mesma coisa, né? A gente tem que fazer essa disciplina do jeito mais legal possível para que a minoria seja aquele estudante que não gosta. E a disciplina, cara, se vocês forem ver e forem estudando na aluna, vocês vão ver, eu falo assim, cara, meu aluno vai gostar disso. Meu aluno vai gostar disso. Meu aluno vai gostar disso. Porque a gente pensou muito no estudante, na aluna, fazendo as atividades, sabe? Muito com aquele pensamento lá na ponta. E vocês vão ver quão incrível é. Quantas possibilidades a gente vai abrir com o nosso aluno. Tá bom? Ah, a gente passou do horário. Eu falo muito. Ah, ótimo. Tem alguns estudantes que são do ano passado, fizeram edotec, enfim. E aí, cara, vai ter aluno que vai estar voando. E tem aluno também que faz por experiência própria, que vai falar que faz. E eles vão ser super agilizados. E vão ter alunos que não vão conseguir nem ligar o computador, gente. Isso é a realidade. Mesma coisa em matemática, né? Tem aluno que não consegue fazer uma subtração simples, uma equação, uma tabuada. E vai ter aluno que vai estar lá na frente. Mesma coisa em redação. Vai ter aluno que vai estar errando questão de assento, de concordância. E vai ter aluno que vai fazer redações incríveis. Para todas as disciplinas são assim. É quase impossível deixar esse nivelamento ideal. Mas é importante a gente pensar. Esse aluno que é muito bom, a gente precisa trazer ele para o nosso lado. Porque vai ter aluno com dificuldade. E ele precisa se sentir valorizado também. Porque às vezes, o conteúdo que a gente vai estar passando, é um conteúdo para ele meio que trivial, sabe? E aí ele vai se sentir tipo, nossa, não estou aprendendo nada aqui. Então, ele precisa se sentir valorizado. Então, a primeira coisa que eu faço quando tem um aluno assim, primeiro eu converso com ele. Porque ele precisa entender também que o conhecimento dele é acima. E ele precisa ser respeitoso com os outros colegas. Ele precisa entender que existem alunos com dificuldades. E que é normal. E para ele não ser um... E tomar cuidado com o jeito que ele vai conversar com os outros colegas. Ele também precisa ser um nosso parceiro. Então, se o aluno tem dúvida, é o que eu comentei. Vai ter um monte de dúvida e a gente precisa ter esse aluno maravilhoso para tirar essa dúvida. E ser também um perfil de um professor, sabe? Ó, ensina. Não fale, é óbvio isso, você está muito abaixo de mim. Enfim, questões como assim não fazem sentido. Então, a gente precisa ter esse papo para conseguir fazer com o nosso aluno. Seja o nosso parceiro, tá? E apoia aquele aluninho que está com dificuldade, às vezes, de ligar o computador. De colocar um assento, né? A gente precisa trazer esses alunos para o nosso time. Se a gente conseguir terminar o ano com alunos criando jogos, criando animações, fazendo sites... Ele automaticamente aprendeu o pensamento computacional, ele aprendeu o algoritmo, ele aprendeu um monte de coisa. A gente conseguiu, sabe? Então, acho que é isso, né? Robótica, gente. Robótica não usa lula, tá bom? Dentro da robótica existem várias engrenagenzinhas, né? Tem a parte mecânica, tem a parte de programação, tem a parte de eletrônica, a parte elétrica. Tem um monte de coisa e tudo isso vira um robô. Percebam que é muito mais complicado que o pensamento computacional, que desenvolver um site, um jogo, um algoritmo, abstrair. Ou seja, eu preciso ser muito bom em programação, em mecânica, elétrica, em eletrônica, enfim. E a gente só está focado em uma engrenagenzinha, que é a programação. Nós não vamos ensinar a criar um braço mecânico, acender um LED, fazer uma sequência... Usa a programação? Usa o pensamento computacional? Usa. Estou falando que não usa. Mas o nosso foco é programação. Então, robótica não tem nada a ver com alula, tá? Nós somos, nós ensinamos pensamento computacional, desenvolver algoritmo, decompor problema, abstrair. É isso, tá bom? É essa a nossa disciplina. Vamos focar nisso, tá bom? Vocês estão gostando mesmo de live, né, gente? Beleza. A gente pode fazer sim, tá? Eu acho que eu foquei muito nessa live em pensamento computacional. E aí a gente pode ver se os professores de pensamento computacional precisam mais de uma live. Não tem problema, a gente faz. Mas a gente pode fazer várias lives, não tem problema nenhum, a gente está aqui para isso, tá bom? Isso, pode ser. Pode ser. Não deu para escutar? Meu Deus, não conseguiram ouvir? Tá. Olha, eu vou falar de novo aqui, então. A gente pode fazer sim, tá? Não tem problema nenhum. Fazer a live de pensamento computacional, edutec, ptc, não tem problema. Edutec não. Programa de ampliação de jornada, edutec. A gente pode fazer sim, tá bom? Não tem problema. A gente vai preparar, tá? Só agendar no calendário aqui, para conseguir fazer. Mas eu acho que, pelo menos agora, sim, a gente consegue nortear um pouco as nossas ações. Saber que aquela aula que está lá na NCO, vocês não precisam pesquisar nada. Já tem o material pronto, produzido, com carinho, com cuidado. E vocês vão ver. Tenho certeza que vocês vão adorar. Porque os nossos estudantes gostam muito. Ano passado, a gente fez um formulário, só para vocês saberem. E aí, a gente pediu para os estudantes avaliarem, né? A gente recebeu mil respostas. E a média nossa foi nota 8,9. Ou seja, nota 9, quase. Dos nossos cursos, enfim, do programa como um todo. Então, os estudantes gostam bastante. E os professores também gostam, sim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? É isso. O áudio ficou bom? Ai, graças a Deus, que bom. Nossa, a gente tentou tanto fazer esse áudio funcionar. Mas que bom que deu certo, gente. Fico muito feliz. E assim, a gente vai melhorando. A nossa aula também é a mesma coisa, tá? Vai ter aula que vai dar certo, vai ter aula que não. Igual live. Tem aula que vai, tem aula que não. Importante a gente tentar melhorar, aceitar as críticas. Que os alunos também são duros, vocês também são... Vocês acabam castigando a gente, mas a gente gosta disso. Porque tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Feito. Valeu, gente. Tchauzinho. Obrigado. E aí E aí Obrigado.